Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é G203, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A notícia de hoje é Honda CB500X 2020 fica mais aventureira e o preço é de R$ 28.900. Confesso para vocês que fiquei surpreso, até porque muita gente havia comentado que esperava ela por um preço acima de R$ 30.000. Então, vamos às características. Depois da apresentação no Salão da Sol 2019, a renovada CB500X teve seu valor de pré-venda anunciado nesta sexta-feira, dia 17. Com a chegada nas concessionárias, marcado para março deste ano, a moto tem o seguinte preço, R$ 28.900. Com roda maior na dianteira de 19 polegadas e suspensões mais longas, a CB500X ficou mais apta para encarar a terra. A única da família 500 que ficou de fora das renovações no Brasil foi a esportiva CBR500R, que acabou saindo de linha no mercado brasileiro no ano passado. A principal mudança nela ficou mesmo na roda dianteira. Ela passa a ser de 19 polegadas, substituindo a atual de 17 polegadas. Isso significa que o modelo ficará com uma pegada mais off-road, medida ressaltada também por sua suspensão dianteira, que ficou mais longa. Outras novidades são bolha maior na dianteira, painel de LCD e luzes de LED. Além disso, o modelo recebeu embreagem assistida e deslizante. O motor de dois cilindros continua o mesmo. Porém, recebeu melhorias. De acordo com a montadora, o bicilíndrico melhorou em 4% o desempenho em médios e baixos giros. Com 471 de cilindrada, ela continua rendendo 50,4 cv de potência e 4,53 de torque. Ela vai vir disponível nas cores vermelho, preto e prata. E aí, galera, o que vocês acharam? Ficaram surpresos com o preço? Ou será que esse preço vai ser só de início e a Honda vai subir demais depois? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se gostaram desse vídeo, deixa seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike, não tem problema. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. O link tá na descrição. Forte abraço, fiquem com Deus, tamo junto!